Música Diário FM 8 e 5 no centro de Passo Fundo 13 graus Vem ser feliz Com vocês, o hit desse inverno Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa Participe da campanha do agasalho Sua doação vai ajudar muita gente Governo do Rio Grande do Sul O futuro nos une Isso é estranho Não, é meu Isso é meu É meu Venha curtir com a gente essa mistura de ritmos Misturarão Música Legal né Chinelão Cinelão A gente estava lá em cima E agora a gente está aqui Passa o seu trabalho Aonde quer que você esteja sintonizado ou conectado Passa o fundo Abrindo bem, viu? Como o Ryan Carey E some days Perse um... Também é esse